Olá, aqui é o Eric, aquele escritor e caçador de leviatãs. E antes de começar esse audiobook, eu gostaria de fazer duas considerações bem rápidas. Primeiro que esse audiobook vai ser picado em várias partes a pedido do Fowler, porque vai ser upado no canal dele. E se você tá ouvindo no canal dele, eu convido você pra conhecer o meu. Vou colocar o link na tela do vídeo. E segundo que esse livro é um pouco complicado, então talvez seja interessante você pegar um PDF e ir lendo junto pra facilitar a tua vida. Só isso. Nome da obra, A Crítica da Razão Pura. Nome do autor, Immanuel Kant. Prelúdio. Toda vez que citamos o nome de Immanuel Kant, instintivamente volta à nossa memória um episódio bem significativo. Os habitantes de Cogninsberg regulavam seus relógios, vendo passar o filósofo cada dia, no mesmo lugar, no mesmo minuto. Essa lembrança não quer diminuir o valor e a importância de uma grande personalidade do mundo filosófico, mas nos permite compreender imediatamente a sua vida e a maneira com a qual ele construiu um dos maiores sistemas de filosofia. Nasce em Cogninsberg, 22 de abril de 1724, de família muito modesta, passa quase a vida inteira nesta cidade, cursa a universidade, é preceptor e dá aulas particulares durante oito anos, torna-se docente livre e, três lustros depois, é professor catedrático de lógica e metafísica na mesma faculdade onde se formou. No mesmo ano, 1770, publica uma importante dissertação, entre parênteses, que representa o fim da fase pré-crítica da atividade filosófica de Kant, como professor ensinou várias disciplinas, entre parênteses, menos a história na universidade até 1796, ano em que, por razões de saúde e deidade, teve que se afastar do ensino. A vida monótona do filósofo não deu lugar a episódios importantes. Viveu sozinho, sem família, assistido por um criado e uma criada. Morreu aos 80 anos, 28 de fevereiro de 1804. Quanto às obras, em 1781, vem à luz a primeira edição de Crítica da Razão Pura, que, seis anos depois, 1787, saiu em segunda edição com substanciais modificações. No intervalo, o filósofo compôs uma obra que facilitasse a compreensão de sua maior obra, Prolegomenos a toda metafísica futura que queira apresentar-se como ciência, publicada em 1783. E, também, um pequeno livro que trata do problema moral, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 1785. Depois da segunda edição da Crítica da Razão Pura, ampliou o estudo do problema moral na Crítica da Razão Prática, em 1788, e, em seguida, a Crítica do Juízo, em 1790, que examina o problema do finalismo da natureza e o problema estético. Aos 70 anos, escreveu A Religião Dentro dos Limites da Razão Pura, em 1793, que lhe valeu a censura durante o reinado de Federico Guilherme II da Prússia, pois o filósofo apresentou uma interpretação racionalista do cristianismo. Kant submeteu-se a não mais tratar da religião em oposição aos princípios da tradição cristã. Sua última obra importante é A Metafísica dos Costumes, de 1797, dividida em duas partes, Princípios Metafísicos da Teoria do Direito e Princípios Metafísicos da Virtude, que completa o assunto tratado na fundamentação anterior. Três estrelas. Quais são os pontos fundamentais do sistema filosófico kantiano, que parte da fusão do empirismo com o racionalismo e abre as portas do pensamento moderno do idealismo e do positivismo? Com Kant surge o criticismo, investigação sobre as possibilidades da razão e crítica da metafísica. Na verdade, as três obras principais de Kant contêm a palavra-chave, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo. Vamos ver, em poucas palavras, o conteúdo das três obras. Depois de uma importante introdução, onde Kant, querendo justificar o problema da ciência, reconhece a insuficiência do método psicológico para solucionar os problemas filosóficos e a necessidade de um método crítico, único capaz de indagar a forma e o valor dos princípios da razão. A crítica da razão pura divide-se, por sua vez, em três partes. Há a estética transcendental, entre parênteses, estética não como filosofia do belo, mas da sensação, fecha parênteses, parte da pergunta, como é possível a matemática pura? Forma-se aqui a doutrina das formas puras ou condições a priori do conhecimento sensível? Tais formas são as instituições puras do tempo e do espaço, sendo intuições a priori, isto é, universais e necessárias, também a priori, isto é, universal e necessária. É a matemática que estuda as relações temporais, entre parênteses, aritmética e espaciais, entre parênteses, geometria. Além disso, o tempo é a forma de todos os fenômenos, em particular, internos, o espaço é a forma dos fenômenos externos, uns e outros subjetivos. O material coordenado pela intuição nas formas do tempo e do espaço deve ser unificado pelo intelecto, somente então poderemos formular juízos e afirmar que aquilo que representamos existe. b. A analítica transcendental parte da pergunta Como é possível a física pura? Se pensar é julgar, no juízo, as afirmações tornam-se possíveis pelas categorias ou conceitos, que não podem ser tirados da experiência. Esses conceitos são puros ou transcendentais e subjetivos, mas universalmente humanos. Abre parênteses, isto é, cada um de nós, enquanto pensa, não pode pensar, senão conforme a essas formas construtivas da mente humana ou da razão. Feche parênteses. Entre as categorias fundamentais, abre parênteses, doze ao todo, divididas em quatro grupos conforme a quantidade, qualidade, relação e modalidade, feche parênteses, que tornam possíveis os juízos a as de substâncias e de causa. Teremos assim, um mundo de objetos conexos entre si por causalidade, e que constituem o mundo da experiência, da natureza e, portanto, da ciência. Desta maneira, Kant deu novamente valor à ciência moderna. C. A dialética transcendental parte da pergunta como é possível a metafísica? O conhecimento humano não pode ter outro objeto senão o fenômeno, isto é, o mundo da experiência. A razão não pode conhecer a metafísica, que seria impossível mediante a razão pura teorética, é possível, conforme a filosofia kantiana, mediante a razão prática. A síntese prática, a priori, está na lei moral, que tem valor absoluto, necessário e universal, e o imperativo da moral não é hipotético, mas categórico. É verdadeiramente moral só aquela ação que prescende das consequências uterinas, mesmo danosas. O imperativo categórico deve ser a expressão da autonomia da razão prática, por isso, essa forma exige que esta forma seja uma lei universal. O homem deve cumprir com seu dever não para obter vantagens, mas por respeito para com o mesmo, e deve, nas relações com os outros homens, seguir a regra de não tratá-los como simples meios, mas honrar sempre neles a dignidade da personalidade humana. De tudo isso deriva a máxima, opere de maneira que a norma da tua ação, determinada pela tua vontade, possa servir como norma universal. A lei moral exige uma vontade livre, determinada só pela forma da lei. Ora, a liberdade é uma faculdade não condicionada conforme o esquema casual, mas determinada unicamente por si mesma. A crítica da razão pura demonstrou que a razão teoretica não sabe nada das coisas em si, por isso, a liberdade não pode ser objeto da ciência, mas da fé. Está baseada na consciência e tem o caráter de um postulado. Tendo demonstrado assim que a liberdade é real, é possível ver a realidade da coisa em si e do suprassensível. Desta maneira, volta-se à teoria platônica dos dois mundos, fenométrico enomênico. Ao primeiro, conduz a ciência, ao segundo, a fé. Um é o reino da necessidade, outro da liberdade. Enquanto membro da ordem natural, o homem tem caráter empírico. Enquanto membro do mundo suprassensível, tem caráter inteligível. A fé, elevando-se para o suprassensível, postula a imortalidade da alma e o ordenamento moral do mundo fundado sobre uma razão suprema, que é Deus. Conforme a teoria do conhecimento, Kant procura o princípio religioso na razão prática. A religião apoia-se na conceituação da lei moral como preceito divino. Na crítica da razão pura, Kant examina o conhecimento humano que constrói os juízos sintéticos a priori teoréticos. Na crítica da razão prática, examina o agir humano, segundo juízos sintéticos a priori práticos. Na crítica do juízo, formula o problema sobre a possibilidade de um juízo a priori acerca da finalidade da natureza e trata da questão do sentir humano, estabelecendo juízos que se fundam sobre os sentimentos, juízos teológicos, quando referimos a nós as coisas da natureza, considerando-as como meios para a obtenção dos nossos fins espirituais. Juízos estéticos, quando julgamos as coisas segundo a impressão agradável ou desagradável que exercem sobre o nosso sentimento. Em outras palavras, para Kant, além do mundo da experiência, há um mundo de coisas incognicíveis e, além do imperativo categórico da vontade humana, existem os postulados da razão prática. Assim como o racionalismo e o empirismo convergem para Kant, derivam o idealismo e o positivismo, mas também o nielismo. Prelúdio escrito por G.D.Leone. Introdução 1. Da distinção entre o conhecimento puro e o empírico. Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, porque, com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si mesmos representações e, de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si. E, deste modo, a elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para esse conhecimento das coisas que se denomina experiência, no tempo, pois nenhum conhecimento precede a experiência, todos começam por ela. Mas, se é verdade que os conhecimentos derivam das experiências, alguns há, no entanto, que não têm essa origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que a nossa faculdade cognitiva lhe adiciona. Entre parênteses, estimulada somente pelas impressões dos sentidos. Feche parênteses. Há ditamente que, propriamente, não distinguimos, senão mediante uma longa prática que nos habilite a separar esses dois elementos. Surge, desse modo, uma questão que não se pode resolver à primeira vista. Será possível um conhecimento independente da experiência e das impressões dos sentidos? tais conhecimentos são denominados a priori e distintos dos empíricos cuja origem é a posteriori, isto é, da experiência. Aquela expressão, no entanto, não abrange todo o significado da questão proposta, porquanto, há conhecimentos que derivam indiretamente da experiência, isto é, de uma regra geral obtida pela experiência e que, no entanto, não podem ser taxados de conhecimentos a priori. Assim, se alguém escava os alicerces de uma casa, a priori, poderá esperar que ela desabe sem precisar observar a experiência da sua queda, pois, praticamente, já sabe que todo o corpo abandonado no ar sem sustentação cai ao impulso da gravidade. Assim, este conhecimento é nitidamente empírico. Consideraremos, portanto, conhecimento a priori todo aquele que seja adquirido independentemente de qualquer experiência, a ele se opõe os opostos aos empíricos, isto é, aqueles que só são a posteriori, quer dizer, por meio da experiência. Entenderemos, pois, daqui por diante, por conhecimento a priori, todos aqueles que são absolutamente independentes da experiência, eles são opostos aos empíricos, isto é, aqueles que só são possíveis mediante a experiência. Os conhecimentos a priori ainda podem dividir-se em puros e impuros. Denomina-se conhecimento a priori puro ao que carece completamente de qualquer empirismo. Assim, por exemplo, toda mudança tem uma causa, é um princípio a priori, mas impuro porque o conceito de mudança só pode formar-se extraído da experiência. 2. Achamos-nos de posse de certos conhecimentos a priori e o próprio senso comum não os dispensa. Trata-se agora de descobrir o sinal pelo qual o conhecimento empírico se distingue do puro. A experiência nos mostra que uma coisa é desta ou daquela maneira, silenciando sobre a possibilidade de ser diferente. Digamos, pois, primeiro, se encontramos uma proposição que tem que ser pensada com caráter de necessidade, tal proposição é um juízo a priori. Se, além disso, não é derivada e só se concebe como valendo por si mesma como necessária, será, então, absolutamente a priori. Segundo, a experiência não fornece nunca juízos com uma universalidade verdadeira e rigorosa, mas apenas com uma generalidade suposta e relativa, entre parênteses, por indução, o que, propriamente, quer dizer que não se observou até agora uma exceção a determinadas leis, um juízo, pois, pensado com rigorosa universalidade, quer dizer que não admite exceção alguma, não se deriva da experiência e sem valor absoluto a priori. Portanto, a universalidade empírica nada mais é do que uma extensão arbitrária de validade, pois se passa de uma validade que corresponde a maior parte dos casos ao que corresponde a todos eles, como, por exemplo, nesta proposição, todos os corpos são pesados. Pelo contrário, quando uma rigorosa universalidade é essencial em um juízo, esta universalidade indica uma fonte especial de conhecimento, quer dizer, uma faculdade de conhecer a priori. A necessidade e a precisa universalidade são os caracteres evidentes de um conhecimento a priori e estão indissoluvelmente unidos. Mas, como na prática é mais fácil mostrar a limitação empírica de um conhecimento do que a contingência nos juízos, e como também é mais evidente a universalidade ilimitada do que a necessidade absoluta, convém servir-se separadamente desses dois critérios, pois cada um é por si mesmo infalível. Ora, é fácil demonstrar que no conhecimento humano existem realmente juízos de um valor necessário e na mais rigorosa significação universal, por conseguinte, juízos puros, a priori. Se sequer um exemplo da própria ciência, basta reparar em todas as proposições da matemática. Se sequer outro tomado do bom senso, pode bastar a proposição de que cada mudança tem uma causa. Neste último exemplo, o conceito de causa contém de tal modo o de necessidade de enlace com o efeito e a rigorosa generalidade da lei que desapareceria por completo se, como fez quiséssemos derivá-lo da frequente associação do que segue com o que precede e do hábito entre parênteses e por isso de uma necessidade simplesmente subjetiva fecha parênteses de ligar certas representações. Também se poderia, sem recorrer a esses exemplos, para provar a existência de princípios a prioris em nosso conhecimento, demonstrar que são indispensáveis para a possibilidade da mesma experiência, sendo, portanto, uma demonstração a priori. Porque, onde basearia a experiência a sua certeza se todas as regras que empregassem fossem sempre empíricas e contingentes? Assim, os que possuem esse caráter dificilmente são aceitos como primeiros princípios. Basta-nos haver manifestado aqui o uso puro de nossa faculdade de conhecer de um modo efetivo e os caracteres que eles são próprios. Não é só nos juízos, pois também nos conceitos encontramos uma origem apriorística de alguns. Realmente, subtraído o vosso conceito empírico de um corpo tudo quanto possuído empírico, a cor, a dureza, a moleza, o peso e a própria impenetrabilidade, e ficará o espaço que, entre parênteses, ora vazio, ele ocupava e que não pode ser suprimido. Quando separais de alguns conceitos empíricos de um objeto, corpóreo ou não, todas as propriedades que a experiência ministra, não podeis, no entanto, privá-lo daquela mediante a qual é pensada como substância ou aderente a uma substância, entre parênteses, se bem que esse conceito de substância contenha mais determinações que o de um objeto em geral, fecha parênteses. Deveis, pois, reconhecer que a necessidade com que este conceito se impõe dá-se em virtude da sua existência, a priori, da vossa faculdade de conhecer. Três, a filosofia necessita de uma ciência que determine a possibilidade, os princípios e a extensão de todos os conhecimentos a priori. Há uma coisa ainda mais importante que o precede. Certos conhecimentos por meio de conceitos, cujos objetos correspondentes não podem ser fornecidos pela experiência, emancipam-se dela e parece que estende o círculo de nossos juízos além dos seus limites. Precisamente nesses conhecimentos que transcende ao mundo sensível, aos quais a experiência não pode servir de guia nem de retificação, consistem as investigações de nossa razão, investigações que, por sua importância, nos parecem superiores e, por seu fim, muito mais sublimes a tudo quanto a experiência pode aprender no mundo dos fenômenos. Investigações tão importantes que, abandoná-las por incapacidade, revela pouco apreço ou indiferença, razão pela qual tudo intentamos para as fazer, ainda que incindindo em erro. Esses inevitáveis temas da razão pura são Deus, liberdade e imortalidade. A ciência cujo fim e processos tendem à resolução dessas questões denomina-se metafísica. Sua marcha é, no princípio, dogmática, quer dizer, ela inseta confiadamente o seu trabalho sem ter provas na potência ou impotência de nossa razão para tão grande empresa. Parecia, no entanto, natural que, ao abandonar o terreno da experiência, não construíssem imediatamente um edifício com conhecimentos adquiridos sem saber como ou sobre o crédito de princípios cuja origem ignoramos. E sem haver assegurado, antes de tudo, mediante cuidadosas investigações acerca da solidez do seu fundamento, pelo menos antes de o construir, deveriam ter apresentado estas questões. Como pode a inteligência chegar aos conhecimentos a priori? Que extensão, legitimidade e valor podem ter? Com efeito, nada seria mais natural se esta palavra significa o que conveniente e racionalmente deve suceder, mas, se por ela entendemos o que de ordinário se faz, nada é mais natural do que dar ao ouvido essas questões, pois, desfrutando de certeza uma parte de nossos conhecimentos, a matemática, concebe-se a fagueira esperança de que os demais cheguem ao mesmo ponto. Por outra parte, abandonando o círculo da experiência, podem estar seguros de não ser contraditados por ela. O desejo de estender os nossos conhecimentos é tão grande que só detém seus passos quando tropecem em uma contradição claríssima. Mas, as ficções do pensamento, se estão arrumadas com certo cuidado, podem evitar tais tropeços, ainda que nunca deixem de ser ficções. As matemáticas fornecem um brilhante exemplo do que poderíamos fazer, independentemente da experiência, nos conhecimentos a priori. É verdade que não se ocupam senão de objetos e conhecimentos que podem ser representados pela intuição, mas esta circunstância facilmente se pode reparar, porque a intuição de que se trata pode dar-se a priori por si mesma e, por consequente, é apenas distinguível de um simples conceito puro. A propensão a estender os conhecimentos imbuída com esta prova do poder da razão não vê limites para o seu desenvolvimento. A pomba ligeira agitando o ar com seu livre voo, cuja resistência nota, poderia imaginar que o seu voo seria mais fácil no vácuo. Assim, Platão, abandonando o mundo sensível que encerra a inteligência em limites tão estreitos, lançou-se nas asas das ideias pelo espaço vazio do entendimento puro, sem advertir que, com os seus esforços, nada adiantava, faltando-lhe ponto de apoio onde manter-se e segurar-se para aplicar forças na esfera própria da inteligência. Mas tal é geralmente a marcha da razão humana na especulação, termina o mais breve possível a sua obra e não procura, até muito tempo depois, indagar o fundamento em que repousa. Uma vez chegado a esse ponto, encontra toda sorte de pretexto para consolar-se desta falta de solidez ou, em último termo, repele voluntariamente a perigosa e tardia prova. Mas, o que nos livra de todo cuidado e receio durante a construção de nossa obra e ainda nos engana por sua aparente solidez, é que uma grande parte, quiçá a maior, do trabalho de nossa razão, consiste na análise de conceitos que já temos formado sobre os objetos. Isso nos dá uma infinidade de conhecimentos que, se bem sejam apenas esclarecimentos e explicações daquilo que foi pensado em nossos conceitos, entre parênteses, ainda que de maneira confusa, estimam-se, todavia, como novas luzes, pelo menos, quanto à sua forma, por mais que não aumentem a matéria nem o conteúdo de nossos conceitos, pois simplesmente os preparam e ordenam. Como esse procedimento dá um conhecimento real, a priori que segue uma marcha segura e útil, enganada e iludida a razão, sem o notar, entra em afirmações de uma natureza completamente distinta e totalmente estranha ao conceito dado a priori, e sem que saiba como as conseguiu, nem se lhe ocorra fazer-se semelhante pergunta. Por isso, pois, tratarei desde o começo da diferença que existem entre essas duas espécies de conhecimentos. 4. Diferença entre o juízo analítico e o sintético. Em todos os juízos em que se concebe a relação de um sujeito com um predicato, entre parênteses, considerando só os juízos afirmativos, pois nos negativos é mais fácil fazer depois a aplicação, fecha parênteses, esta relação é possível de dois modos. Ou o predicato B pertence ao sujeito A como algo nele contido, entre parênteses, de um modo tácito, ou B é completamente estranho ao conceito A, se bem se ache enlaçado com ele. No primeiro caso, chama o juízo analítico. No segundo, sintético. Os juízos analíticos, entre parênteses, afirmativos, são, pois, aqueles em que o enlace do sujeito com o predicato se concebe por identidade, aqueles, ao contrário, cujo enlace é sem identidade, devem chamar-se juízos sintéticos. Poder-se-ia também denominar os primeiros de juízos explicativos e aos segundos de juízos extensivos, pelo motivo de que aqueles nada aditam ao sujeito pelo atributo, apenas decompondo o sujeito em conceitos parciais compreendidos e concebidos, entre parênteses, ainda que, tacitamente, fecha parênteses, no mesmo. Enquanto que, pelo contrário, os últimos acrescentam ao conceito do sujeito um predicato que não era de modo algum pensado naquele e que não se obteria por nenhuma decomposição. Quando digo, por exemplo, todos os corpos são extensos, formulo um juízo analítico, porque não tenho que sair do conceito de corpo para achar unida a ele a extensão, e só tenho que decompô-lo, quer dizer, só necessito tornar-me côncio da diversidade que pensamos. Sempre um dito conceito para encontrar o predicato é, portanto, um juízo analítico. Pelo contrário, quando digo, todos os corpos são pesados, já o predicado é algo completamente distinto do que, em geral, penso no simples conceito de corpo. A adição de tal atributo dá, pois, um juízo sintético. Os juízos da experiência, como tais, são todos sintéticos, porque seria absurdo fundar um juízo analítico na experiência, pois, para formá-lo, não preciso sair do meu conceito e, por conseguinte, não me é necessário testemunho da experiência. Por exemplo, um corpo é extenso, é uma proposição a priori e não um juízo da experiência, porque, antes de dirigir-me à experiência, tenho já em meu conceito todas as condições do juízo. Só me resta, segundo o princípio de contradição, tirar o predicado do sujeito e, ao mesmo tempo, chegar a ter consciência da necessidade do juízo, necessidade que jamais a experiência poderá subministrar-me. Pelo contrário, embora eu não tire do conceito de corpo em geral o predicado pesado, indica, sem embargo, aquele conceito um objetivo da experiência, uma parte da experiência total, a qual posso ainda aditar outra parte da mesma como pertencente a ela. Posso reconhecer antes analiticamente o conceito de corpo pelas propriedades da extensão, impenetrabilidade, forma, etc. e etc., as quais são todas pensadas neste conceito. Mas, se amplio o meu conhecimento e observo a experiência que me proporcionou o conceito de corpo, encontro enlaçada constantemente com todas as anteriores propriedades e de gravidade, o peso que há dito sinteticamente como predicado a aquele conceito. 5. Os juízos matemáticos são todos sintéticos. Esta proposição parece ter escapado até hoje às indagações do que analisam a razão humana e quase estão opostos às suas conjecuturas, apesar de sua incontrovertível certeza e de suma importância de suas consequências. Como se observa que os raciocínios dos matemáticos precediam todos dos princípios de contradição, entre parênteses, exigido pela natureza de toda certeza apodítica, acreditava-se também que os princípios tinham sido reconhecidos em virtude do mesmo processo, no que se enganaram, porque, se indubitavelmente uma proposição sintética pode ser conhecida segundo o princípio de contradição, isto não é possível dentro de si mesma, senão supondo outra proposição sintética de que possa ser deduzida. Deve notar-se, antes de tudo, que as proposições propriamente matemáticas são sempre juízos a priori e não juízos empíricos, porque implicam necessidade que não se pode obter pela experiência. Mas, se não se quer conceder isto, limito minha proposição às matemáticas puras, cujo conceito traz consigo o não conter conhecimentos empíricos, mas, tão somente, a priori. Primeiro, poder-se-ia, em verdade, crer, à primeira vista, que a proposição 7 mais 5 é igual a 12 é puramente analítica, resultante de 7 e 5. Mas, se a considerarmos com mais atenção, acharemos que o conceito de soma de 7 e 5 não contém mais do que a união dos dois números em um só, o que não faz pensar qual seja esse número único que compreenda aos outros dois. O conceito de 12 não é de modo algum percebido só pelo pensamento da união de 5 e 7 e posso decompor todo o meu conceito dessa soma tanto quanto quiser sem que, por isso, encontre o número 12. É preciso, pois, ultrapassar esse conceito recorrendo-se à intuição correspondente a um dos dois números, quiçá, aos cinco dedos da mão ou a cinco pontos, entre parênteses, com o faz segnel em sua aritmética e aditar sucessivamente ao conceito 7 a cinco unidades dadas na intuição. Com efeito, tomo primeiramente o número 7 e, auxiliando-me de meus dedos como intuição para o conceito de 5, acrescento sucessivamente ao número 7 as unidades que tive de reunir para formar o 5 e assim vejo surgir o número 12. Pela adição de 7 e 5, tenho ideia desta soma 7 mais 5, é verdade, mas não que esta seja igual ao número 12. A proposição aritmética é, pois, sempre sintética, o que se compreende ainda mais claramente se se tomam números maiores, pois, então, é evidente que, por mais que evolvamos e coloquemos nosso conceito quanto quisermos, nunca poderemos achar a soma mediante a simples decomposição de nossos conceitos e sem o auxílio da intuição. Tampouco é analítico um princípio qualquer de geometria pura. É uma proposição sintética que a linha reta, entre dois pontos, é a mais curta, porque meu conceito de reta não contém nada que seja quantidade, senão só qualidade. O conceito de mais curta é completamente aditado e não pode provir de modo algum da decomposição do conceito de linha reta. é preciso, pois, recorrer-se aqui à intuição único modo para que seja possível a síntese. Algumas poucas proposições fundamentais que os geometras pressupõem são realmente analíticas e se apoiam no princípio de contradição, mas também é verdade que só servem como proposições idênticas ao encadeamento do método e não como princípios, tais como, por exemplo, a é igual a a, o todo é igual a si mesmo ou, entre parênteses, a mais b é maior do que a, o todo é maior do que a parte. E, sem embargo, estes mesmos axiomas, ainda que valham como simples conceitos, são admitidos nas matemáticas somente porque podem ser representados em intuição. A ambiguidade de expressão é que, geralmente, nos faz crer que o predicado de tais juízos apódicos existe já em nossos conceitos e que, consequentemente, é analítico o juízo. A um conceito dado, temos que aditar certo predicado e esta necessidade pertence já aos conceitos, mas a questão não é o que devemos aditar com o pensamento a um conceito dado, senão o que realmente pensamos nele, ainda que de um modo obscuro. vemos, pois, que o predicado se une necessariamente ao conceito não como concebido nele, senão mediante uma intuição que a ele deve unir-se. Segundo, a ciência da natureza, entre parentes, física, contém como princípios juízos sintéticos a priori. Só tomarei como exemplos estas duas proposições. em todas as mudanças do mundo corpóreo, a quantidade de matéria permanece sempre a mesma ou, em todas as comunicações de movimento, a ação e reação devem ser sempre iguais. Em ambos, vemos, não só a necessidade e, por conseguinte, sua origem a priori, senão que são proposições sintéticas, porque no conceito de matéria não penso em sua permanência, mas unicamente em sua presença no espaço que ocupa, e, portanto, vou além do conceito de matéria para atribuir-lhe algo a priori que não havia concebido nele. a proposição não é, pois, concebida analítica, senão sinteticamente, ainda que a priori, e assim sucede com as restantes proposições da parte pura da física. Terceiro, também devem haver conhecimentos sintéticos, a priori, na metafísica, ainda que só a consideraremos como uma ciência e ensaio, mas que, não obstante, torna indispensável a natureza da razão humana. A metafísica não se ocupa unicamente em analisar os conceitos das coisas que nós formamos a priori, e, por consequente, em explicações analíticas, senão que, por ela, queremos estender nossos conhecimentos a priori, e, para o efeito, nos valemos de princípios que, aos conceitos dados, aditam algo que não estava compreendido neles, e, mediante os juízos sintéticos a priori, nos afastamos tanto, que a experiência não pode seguir-nos, por exemplo, na proposição, o mundo deve ter um primeiro princípio, etc, e etc. Assim, pois, a metafísica consiste, pelo menos, segundo o seu fim, em proposições puramente sintéticas, a priori. 6. Problema geral da razão pura. Muito se adiantou com haver podido trazer à forma de um só problema uma infinidade de questões. Com isso, não só se facilita o próprio trabalho determinando-o com precisão, como também se facilita o exame para outro que queira verificar se cumprimos ou não o nosso desígnio. O verdadeiro problema da razão pura contém-se nesta pergunta. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Se a metafísica permaneceu até agora em um estado vago de incerteza e contradição, deve atribuir-se unicamente a que esse problema, assim como também a diferença entre o juízo analítico e o sintético, não se tinham apresentado antes ao pensamento. A vida ou morte da metafísica depende da solução desse problema ou da demonstração de que é impossível resolvê-lo. David Hume é, de todos os filósofos, o que mais se aproximou desse problema, mas esteve longe de o determinar suficientemente e não o pensou em toda sua originalidade, detendo-se só ante o princípio sintético da relação de causa e efeito. Acreditou poder deduzir que o tal princípio é absolutamente impossível a priori e, segundo as suas conclusões, tudo o que denominamos metafísica descansaria sobre uma simples opinião de um pretendido conhecimento racional que, no fato, nasce simplesmente da experiência e que recebe do hábito certo aspecto de necessidade. Esta afirmação destruidora de toda filosofia pura não seria nunca emitida caso seu autor houvesse abordado em toda sua generalidade esse problema, porque então teria compreendido que, segundo seu argumento, tampouco poderiam existir as matemáticas puras, pois elas contêm certamente princípios sintéticos a priori e seu bom senso teria retrocedido ante semelhante acerto. Na resolução do precedente problema está também compreendida ao mesmo tempo a possibilidade do emprego da razão pura na fundamentação e construção de todas as ciências que contêm um conhecimento teórico a priori dos objetos, quer dizer, está contida a resposta destas perguntas. Como é possível uma matemática pura? Como é possível uma física pura? Não se pode perguntar destas ciências mais do que como são possíveis porque ao existirem como reais demonstram pois que o são. No tocante à metafísica como seus passos têm sido até hoje tão desditosos tão distantes do fim essencial da mesma que pode dizer-se que todos têm sido em vão perfeitamente explica-se a dúvida de sua possibilidade e de sua existência. Mas, todavia, esta espécie de conhecimento deve em certo sentido considerar-se como dado e a metafísica é real senão consciência feita pelo menos em sua disposição natural porque a razão humana sem que esteja movida por uma vaidade de uma onisciência senão simplesmente estimulada por uma necessidade própria marcha sem descanso algum para questões que não podem ser resolvidas pelo uso empírico da razão nem por princípios que dela emanem. Isso sucede realmente a todos os homens logo que a sua razão começa a especular. Por isso, a metafísica existiu sempre e existirá onde esteja o homem. De tal modo, a nossa questão é agora como é possível a metafísica como disposição natural, quer dizer, como nascem da natureza da razão humana universal essas questões que a razão pura formula e que, por necessidade própria, se sente impulsionada a resolver? Mas, como todos os ensaios feitos até hoje para resolver essas questões naturais, entre parênteses, por exemplo, a de saber se o mundo teve princípio ou se é eterno e etc., fecha parênteses, tem encontrado contradições inevitáveis, não podemos contentar-nos com a simples disposição natural para a metafísica, quer dizer, com a faculdade da razão pura de que procede uma metafísica, qualquer que seja, senão que deve ser possível chegar com ela a uma certeza ou ignorância dos objetos e poder afirmar algo sobre os objetos dessas questões ou sobre a potência da razão e, por consequente, a estender com confiança seu poder ou colocá-la em limites seguros e determinados. Esta última questão, que resulta do problema geral que precede, se expressa nos seguintes termos, de que modo é possível a metafísica como ciência? A crítica da razão conduz, por fim, necessariamente, à ciência. O uso dogmático da razão sem crítica conduz, pelo contrário, a afirmações infundadas, que sempre podem ser contraditadas por outras não menos verossímeis, o que conduz ao ceticismo? Nem tampouco pode essa ciência ter uma extensão excessiva, porque não se ocupa dos objetivos da razão, cuja diversidade é infinita, mas simplesmente da razão mesma, de problemas que nascem exclusivamente do seu seio e que se lhe apresentam, não pela natureza das coisas que diferem dela, senão pela sua própria. Mas uma vez que conheça perfeitamente a sua própria faculdade em relação com os objetos que pode fornecer-lhe a experiência, ser-lhe-á fácil determinar com toda segurança a exatidão, a extensão e limites de seu exercício, intentado fora dos limites da experiência. Pode-se e deve-se, portanto, considerar como ineficaz todo ensaio feito até aqui para construir uma metafísica dogmática, porque o que neles existe de analítico, a saber, a simples decomposição dos conceitos que, a priori, se encontram em nossa razão, não é seu fim total, senão somente o meio preliminar da metafísica, cujo objeto é estender nossos conhecimentos científicos a priori. A análise é incapaz de realizar isto, pois se reduz a mostrar o que se acha contido em ditos conceitos e não diz como foi adquirido a priori para poder depois determinar o seu legítimo emprego nos objetos de todos nossos conhecimentos em geral. Não se necessita grande abnegação para renunciar a todas essas pretensões, posto que as evidentes e inevitáveis contradições da razão consigo mesma no processo dogmático causaram por largo tempo o descrédito da metafísica. Por isso será mister muita firmeza para que a dificuldade intrínseca e a oposição externa não nos afastem de uma ciência tão indispensável à razão humana, cuja raiz não poderia estragar-se ainda que se cortassem todos os seus ramos exteriores e que, mediante um método diferente e oposto ao que até hoje tem sido empregado, pode adquirir um útil e fecundo desenvolvimento. 7. Ideia e divisão de uma ciência particular sob o nome de crítica da razão pura. De tudo o que precede resulta, pois a ideia de uma ciência particular que pode chamar-se crítica da razão pura, por ser a razão a faculdade que proporciona os princípios do conhecimento a priori, razão pura é, por isso, a que contém os princípios para conhecer algo absolutamente a priori. Um organon da razão pura seria o conjunto de princípios mediante os quais todos os conhecimentos a priori poderiam ser adquiridos e realmente estabelecidos. A aplicação extensa de tal organon produz um sistema da razão pura, mas como isto seria exigir demasiado e como fica ainda por saber se a extensão de nossos conhecimentos é possível e em que casos podemos considerar a ciência do simples juízo da razão pura de suas partes e limites como a propéodéltica para o sistema de razão pura. Uma tal ciência não deveria denominar-se doutrina, mas somente crítica da razão pura. Sua utilidade desde o ponto de vista especulativo seria puramente negativo e não servida para ampliar nossa razão, senão para a emancipar de todo erro, o que já não é pouco. Chamo transcendental todo conhecimento que em geral se ocupe, não dos objetos, mas da maneira que temos de conhecê-los tanto quanto possível a priori. Um sistema de tais conceitos se denomina filosofia transcendental, mas esta filosofia é demasiada para começar porque deve conter todo o conhecimento, tanto o analítico como sintético a priori, e se estenderia muito além do que corresponde ao nosso plano. Devemos tratar somente da análise quanto seja indispensável e necessária para perceber em toda sua extensão os princípios da síntese a priori, síntese que constitui o nosso único objeto, entre parênteses, assunto. Esta investigação, que não podemos chamar propriamente doutrina, mas tão só, crítica transcendental, pois tem por fim não o aumento dos nossos conhecimentos, mas a retificação dos mesmos, vem a ser como a pedra de toque para estimar o valor ou a insignificância de todos os conhecimentos, a priori, que é do que nos ocupamos atualmente. A crítica é, portanto, no possível uma preparação para um orgânon e, se este não se distingue, será pelo menos um cânon, segundo o qual possa, em todo caso, ser exposto analítica e sinteticamente o sistema completo da filosofia da razão pura, que deve consistir na extensão ou na simples limitação do conhecimento racional. Se se atende a que dito sistema tem por objetivo não a natureza das coisas, que é infinita, mas o entendimento que julga sobre a natureza das coisas e ainda esse entendimento considerado somente em relação aos seus conhecimentos, a priori, podemos presumir que o sistema não é possível nem tão vasto que se não possa esperar o seu termo. Como não necessitamos procurar esse objeto, exteriormente nem pode permanecer oculto para nós, não parece que tenha de ser tão extenso que não possamos abarcá-lo em seu justo preço. Menos ainda deve esperar-se que esta obra seja uma crítica dos livros publicados sobre sistemas da razão pura. Aqui só se trata de uma crítica da faculdade da razão pura. Somente tomando essa crítica como base, se consegue uma segura pedra de toque para apreciar o valor das obras filosóficas antigas e modernas. Sem ela, o historiador e o juiz condenam incompetentemente as asserções de outros, tendo-as como infundadas em nome das próprias que não têm melhor fundamento. A filosofia transcendental é a ideia de uma ciência cujo plano deve traçar a crítica da razão pura de uma maneira arquitetônica, quer dizer, por plena segurança da perfeição e validez de todos os princípios da razão pura. Se a crítica não toma o nome de filosofia transcendental, é só porque deveria, para ser um sistema completo, conter uma análise detalhada de todos os conhecimentos humanos a priori. A crítica deve, sem dúvida alguma, colocar ante nossos olhos uma perfeita enumeração de todos os conceitos fundamentais que constituem o conhecimento puro, mas se abstém da detalhada análise deles, em parte, porque essa decomposição não seria conforme com seu fim e, ademais, não apresenta tanta dificuldade como a síntese, que é objeto da crítica e, em parte, também, porque seria contrária à unidade do plano entreter-se numa análise e derivação tão acabados, podendo eximir-se de tal empenho. Demais, assim, a análise perfeita dos conceitos, a priori, como a dedução dos que depois hão de ser derivados, é coisa fácil de suprir sempre que antes tenham sido expostos detalhadamente com os princípios da síntese e nada lhes falte em relação a esse fim essencial. Segundo isto, tudo o que constitui a filosofia transcendental pertence à crítica da razão pura, que é a ideia completa da filosofia transcendental, mas não esta ciência mesma, porque na análise só se estende até o que lhe é indispensável para o perfeito juízo do conhecimento sintético a priori. O principal propósito que deve guiar-nos na divisão desta ciência é não introduzir conceitos que contenham algo de empírico, quer dizer, que o conhecimento a priori seja completamente puro. daqui que, ainda que os princípios superiores de moral e seus conceitos fundamentais sejam conhecimentos a priori, não pertencem, sem embargo, à filosofia transcendental, porque os conceitos de prazer ou dor, de desejo ou inclinação têm todos uma origem empírica, e ainda que seja certo que não fundamentem os preceitos morais, devem, sem embargo, formar parte da moralidade pura, juntamente com o conceito do dever de dominar os obstáculos ou dos impulsos a que não devemos entregar-nos. Donde se segue que a filosofia transcendental é a filosofia da razão pura simplesmente especulativa, porque todo concorrente à prática que contém móveis refere-se aos sentimentos que pertencem às fontes empíricas do conhecimento. Se se quer fazer a divisão dessa ciência desde o ponto de vista geral de um sistema deve ela compreender primeiro uma teoria elemental da razão pura, segundo uma teoria do método da razão pura. Cada uma destas partes principais terá suas subdivisões cujos fundamentos não poderão ser facilmente expostos aqui. O que parece necessário recordar na introdução é que o conhecimento humano tem duas origens e que talvez ambas procedam de uma comum raiz desconhecida para nós, estas são a sensibilidade e o entendimento pela primeira os objetos nos são dados e pelo segundo concebidos. A sensibilidade pertence à filosofia transcendental enquanto contém representações a priori que, por seu turno, encerra as condições mediante as quais nos são dados os objetos. A teoria transcendental da sensibilidade deve pertencer à primeira parte da ciência elementar, pois as condições sob as quais se dão os objetos ao conhecimento humano precedem aquelas sob as quais são concebidos esses mesmos objetos. e a solução